Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de volta com o Blocks Fruits e depois de muito tempo aqui né, de ter upado bastante e depois de ter pegado a raça Shark aqui nesse carinha do computador, eu acabei decidindo pegar a V2, eu não sabia se eu queria continuar com ela ou se eu queria roletar outra, mas como eu tô de Doug aqui, vou juntar fragmentos pra tentar despertar ela. Então bora lá, vamos pegar a missão aqui, que me disseram que era aqui que pegava a missão no Bartilo. Olá, ainda bem que você chegou, os Pirates dos Sinos vão invadir na cidade, pedindo qualquer outro lutador entra, não sei o que, não sei o que. Então vou lá derrotar 50, e puxado, mas bora lá, é de cá não, lá do outro lado, acabei esquecendo aqui, vamos virar a rosquinha, opa, bora lá. Então vim aqui ó, ali é o porto, a gente vem aqui na segunda missão, a primeira é lá né, e aqui é a segunda. Então, não vou pegar a missão aqui não, que eu acho que vai substituir. Como a Doug, ela é uma fruta elemental, então ela é Lugia, eu não tô mudando. Tô mudando de boss de nível mais baixo né, de mobzinho, NPC. Se vocês preferirem ali. Eu também tô com esse estilo de luta aqui ó, vocês podem ver que tá nível 252 aqui, mas é que eu tô querendo o estilo de luta dele. Tô querendo pegar a minha estreia 300, pra pegar o Super Uma né, posteriormente o God Uma. Então é isso aqui, vamos ficar matando aqui esses carinha. Quando chegar em 50 aqui eu volto e a gente vai pra próxima parte, beleza? Galera, eu tava fazendo aqui né, como vocês podem ver aqui, eu matei só 18 ainda. Ih, acabou de aparecer a mensagem que abriu a fábrica. Como eu tô no server privado, tô só eu aqui, bora lá. Prazer, vamos ver aqui o que a gente pega né, a fruta aí. Na hora que vem uma mítica. Aí tamo chegando aqui, já vai abrir os 30 segundos. Galera, deixem nos comentários aí, um comentário aí pra gente trazer no próximo vídeo. O seu like, e comenta aí o que a gente vai ganhar, o que vocês acham que a gente vai tirar aqui nessa fábrica, beleza? Galera do céu, meus deus já tão ganhando aqui. Que isso gente, já deu mais de 150k de dano, mas já começou a esfumaçar aqui. E como a gente tem, ah, a gente tem 5 minutos. Não sei se vai dar tempo, tô com medo. Ih, ó, o nome é do Orochimaru. Beleza, tamo quase, tamo quase. Eu acho que ela vai ter que proteger mais uma vez pra gente conseguir, porque esse estilo de luta aqui é muito lento. Mas aí, galera, ó, não esquece não, deixa o like e se inscreve aí pra gente pegar uma fruta mítica, hein? Boa, boa, boa. Ih, o que é que eu falei da fruta mítica aí, ó? Foi, foi, foi. F. Pra armazená-la aqui, deixa eu ver se tem espaço. Não tenho, infelizmente. Dá nem pra usar pra raid isso aqui, meu Deus. Super lixo. Então bora lá, continuar com o nosso farm. Agora sim, assim que bater os 50 aqui, a gente volta. Beleza? Aí, galera, tamo no último aqui já. Só mais esse, a gente já completa. Beleza. Fica um XPzinho bom aqui. Agora vou hortar lá no cofre. Ah, acabou de passar um baú ali, mas vou deixar ele pra trás, hein? Beleza, bora lá conversar com ele. Olá. É ótimo trabalho. Agora se falta o líder. Encontre e derrote Jeremias, o usuário da fruta de molas. Então beleza, bora. Opa. Jeremias. Jeremias é pra lá também. Então bora lá. Gordezinho aqui. Só que dessa vez, como ele não deu missão pra gente. Aqui. Baú. Então vamos pegar uma aqui. A gente aproveita e ganha um XPzinho. Um goldzinho, mesmo que básico. Beleza, bora lá. Beleza, ele tá lá. Pronto. Esse hack aqui tá ativado. Ixi, acho que não vai pegar. Vou dizer o botão errado. F. E galera, eu não recomendo não, viu? Usar essa... Toug aqui pra farmar, porque... Ela é ruim. Só que eu peguei porque ela tava na loja ontem. Se eu pegasse ela girando, eu não ia usar, né? Uma fruta dessa aqui que vale muito. Valeu outras frutas ainda. Ih, errei. Vou dar o hack aqui pra gente poder dar um ponto. Tá bom, agora aqui vamos só nas habilidades. Aproveito com a Maestra pro 300 aqui pra liberar a última. Vamos ver como é que tá a situação. Aqui já foi. Não? Você desviou, será? Vou usar o hack aqui, galera. Porque eu tô tomando muito dano aqui. Porque eu não tô... Não tem defesa. Ovo, agora você venceu. Bem, eu fui capturado com os piratas do Cis, mas acabei me tornando diretor do Coliseu. Eu tenho manipulado os eventos para que meus lutadores sempre ganhem. Enquanto o meu Cis, ele fracassei com ele. Vambora lá. Coliseu, Coliseu, Coliseu. E grandão lá. Partiu. Vamos por cima aqui que a gente corta um caminho. Baúzinho. Vamos pegar o trinho. Galera, essa cidade aqui tem muito baú. Peguei dois. Três. E, se eu não me engano, tem mais um. Se eu não me engano, eu sei que tem. Quatro. E. Cinco. Seis. E sete. Dá pra brincar uns quinze mil. Com esses baúzinhos aqui. Compensa demais fazer esse... Esse trajeto. Só pra quem quer gold. Ainda tem mais, eu que não peguei. Então aqui no Coliseu, eu acho que ali embaixo, já dá pra ver. Vamos lá. Beleza, galera. Agora aqui tem um enigma. Vamos ver aqui se a gente lembra como é que é. Se eu não me engano, é esse aqui. Ó. Esse. Aí vem esse. Aí o terceiro. É esse. O quarto. Este. O quinto. Este. Acho que esse aqui é o sexto. E esse aqui é o sétimo. Foi? Ih, não foi, galera. Ah, faltou um. Ih, rapaz. Errei. Peraí, então. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Sétimo. E oitavo. Ih, errei de novo, galera. Peraí, só um segundo. Não consegue, né? Beleza, galera. Voltamos aqui. Agora vai, ó. É esse. Se a gente fosse na sorte, a gente não ia acertar nunca, né? Então a gente tem que assistir. É verdade. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E oitavo. Aí, ó. Ganhamos até um item aqui, ó. Capacete do guerreiro. Vamos ver como é que nós ficamos aqui, senão isso fica bonitão. Ó. Que demais. Outro pé, atravessando. Parecendo com as bonecas que o povo usava antigamente. O cabelo passando boné. Tirar aqui. Realmente estamos livres. Por favor, senhor. Seja esse capacete como sinal de gratidão. Beleza. Estão livres. Quem que é esse cara aqui? King Redhead. King Redhead, né? Redhead. É isso. Eu sou ocupado agora. Volte quando você atingir o nível 1500. Vai ter o Dom Cis. Não é exigente? Então, beleza. Completamos aqui. Vamos ver de cá. Beleza. Liberamos o caboclo aqui. Agora vamos voltar lá no café. E conversar com o homem lá. Conversar com o caboclo aqui. Bartilo. Olá. É isso aí. Obrigado por sua ajuda. Então, fechou. Essa aqui é a primeira parte, né? Liberamos o teu título aqui. Os campeões. Agora vamos lá pra segunda. Que é lá na zona verde. Beleza. Vamos só atravessar a ponte ali. Chegar lá. Assim que a gente chegar lá. Que eu mostro pra vocês. Acabem passando aqui, galera. Beleza. Chegamos aqui, ó. Na ponte. E a gente vai aqui procurar um caboclo. Vou pegar esse baú aqui, né? Agora a gente vai achar um cara. Que ele fica no meio das árvores. Olha, olha. Olha, olha. Eita. Olha. Beleza. Agora você tem que achar a árvore que ele fica. Acho que é essa aqui. Não. Ó, rapaz. Esse baú aqui, galera. Fica do lado direito do boss aqui. Ele dá muito gold. Se liga. Sete mil belas. Que que é isso? Muitos dinheiros. Vamos achar. Aqui a chama, ó. Eu não ando essas estradas aqui. Agora a gente tem que vir pegar as flores pra ele. São três flores, né? A vermelha, a amarela e a azul. Olha lá. Parece que você ainda não chegou ao seu potencial máximo. Você está ansiado por mais poder. Preciso que você me traga três flores diferentes palhadas por todo o mapa. Então. A gente só tem que pegar. Parece que não tem uma ordem, né? Então vamos ver aqui, galera. Uns locais de spawn dessas flores. Parece que lá na ilha inicial tem. Inicial desse mapa, né? Do C2. Se a gente acha primeiro lá. Senão a gente vai ter que ir pras outras ilhas. Um dos locais de spawn. A flora, eu acho que vermelha. Não sei. Pode ser aqui em cima. Dá pra ver ela. Ela é bem pequenininha, mas dá pra ver aqui. Não está aqui. Vamos ver no outro lado aqui. Não está aqui também, parece. Está aqui. Aparentemente não. Vamos ver lá do outro lado. Ela não está aqui também, não. Beleza. Vamos lá no outro lugar que eu vi aqui. E que ela pode estar aqui do lado dessa escada. Isso é aqui. Está aqui. Está aqui. Tem aqui. Deixa eu ver se é na outra ali. Não, é uma escada ou uma casa? Uma casa. Tem outra escada ali do lado, né? Onde que a gente pega o baú. É, aqui também não. Então, vamos lá para o último local que pode ser. Que é lá em cima da mansão. O baú já deu o spawn aqui, galera. Muito rápido. Mais uns 3 mil de gold, velho. Já foi mó que está falando gold aí, mas é costume. Vou resetar meus pulos aqui. Beleza. Bora subir lá em cima. Dá o TP aqui. Tipo, ah. Fermou agora. Eita. Aí, pelo que eu vi, ela pode estar aqui. Aqui, galera. Primeira flor. A flor vermelha. Então, está aqui na mansão. Flor 2. Beleza. Agora, vamos atrás da... Como armazenar isso? Não. Vamos atrás da próxima aqui. Beleza. Chegamos aqui nessa ilha. Ilha pequenininha. Eu acho que não é lá em cima. Vamos ver. Aqui só tem um baú. Baú dourado aqui. Ah. Parece que aqui embaixo tem uma entrada. Uma das laterais aqui. Olha. Olha. Tem cinco voltas na ilha aqui para achar, meu. Beleza. Achamos. Tem um baú aqui. Parece que tem que esperar ficar de noite. Deixa eu ver aqui. Ah. Já está? A gente achar aberturinha aqui, ó. Nossa, galera. Entrei dentro da terra. E a flor azul está ali, parece. Aí, caímos de novo. Espera aí. Deixa eu... Posicionar aqui. Um pouquinho mais para baixo aqui. Sou ruim de buraco, viu? Besteira não, galera. Aí, beleza. Aqui mesmo, ó. Flor de número um. Flor azul. E a flor vermelha. Agora, bora atrás da última. Beleza. Tá, galera. Pelo que eu vi. Flor de número três, né? Que a gente está com a um e a dois aqui, ó. Nossa, amor. Parece que ela fica lá. Antes de a gente estar formando aqueles carinha mesmo. Derrotando aqueles 50 NPC, sabe? Parece que a flor amarela dropa deles. Então, a gente vai ter que ficar fazendo eles lá. Até dropar. Mas vamos ver se é isso mesmo. Beleza. Pelo menos nossa maestria ali já está em 270. Rapidinho. Nós vamos pegar o super humano aqui. Eu vou trazer outro vídeo para vocês aqui. Aqui, aqui, né? Outro vídeo aqui, aqui. Oi, ó. Dropamos. Beleza. Agora vamos lá entregar para o homem lá. Beleza. Chegamos aqui no alquimista. Olá, bom trabalho. Agora eu posso fazer a poção. Mas não será de graça. Paga 500 conto? Olá, eu gosto de dinheiro. Galera. Meia milha. Your race has evolved. Beleza, aí, ó. Pegamos a raça V2. O V2 aqui, né? V2. Agora, se eu não me engano, a gente não toma mais dano na água. Na nossa vida. Agora a gente consegue nadar tranquilamente aí. Não precisa ficar gastando dinheiro com o barco, né? Para matar a Cia Bicha, agora é só uma beleza. Você roda, roda, roda. Usa suas skills aqui. Pronto. E pá. Pronto. Então, beleza? Deixa um like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí, que eu vou estar sempre trazendo vídeo. Shorts pelo menos toda semana. Vídeo uma vez por semana. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Falou!